Um Lugar ao Sol, últimas semanas. Noca decide revelar a verdade que escondia. Do que a senhora tá falando? Eu tô falando de confins. Da viagem que eu fiz há alguns meses. Pro enterro da sua amiga? Pro enterro da minha mãe. Como assim, vó? Hoje, Um Lugar ao Sol.